Quando eu morri Compradas em feiras frangas Regadas pelo suor Compradas em feiras frangas Regadas pelo suor Criadas com todo o amor Com todo o amor recolhidas Rosas brancas são a flor Das sementeiras vividas Rosas brancas são a flor Das sementeiras vividas Quis-lhe cantar arabora Rosas brancas do meu fato Como o gemido da nora Gemendo de lado em lado Como o gemido da nora Gemendo de lado em lado Recordem pois a cantora Quando eu morri Rosas brancas Recordem pois a cantora Quando eu morri Rosas brancas Compradas em feiras frangas Do meu cubado Venham pôr Compradas em feiras frangas Do meu cubado Venham pôr averoa Maria